E ae, Chiafá, e ae, Chiafá Tá, tá, tá Dudu Cooper Ela me chama pelo vulgo E me diz que eu sou seu vagabundo Tá um absurdo O que ela faz que esse bundão joga sujo Não tá respeitando nem ladrão Eu gosto muito Me aproveita a situação Isso muda o mundo Isso muda o mundo Bate com essa raba no chão Com a raba no chão Com a raba no chão Bate com essa raba no chão Com a raba no chão Vem jogando assim tão bem Roça vem, senta pro bandido trem Só tem cara de neném Mamou tá dando o trigo do céu Vem jogando assim tão bem Roça vem, senta pro bandido trem Só tem cara de neném Mamou tá dando o trigo do céu Ela me chama pelo vulgo E me diz que eu sou seu vagabundo Tá um absurdo O que ela faz que esse bundão joga sujo Não tá respeitando nem ladrão Não tá respeitando nem ladrão Eu gosto muito Aproveita a situação Isso muda o mundo Isso muda o mundo Bate com essa raba no chão Com a raba no chão Com a raba no chão Bate com essa raba no chão Com a raba no chão Vem jogando assim tão bem Roça vem, senta pro bandido trem Só tem cara de neném Mamou tá dando o trigo do céu Vem jogando assim tão bem Roça vem, senta pro bandido trem Só tem cara de neném Mamou tá dando o trigo do céu O que seu세� vindo é? É? Tá tudo cober? Bich archit Sangue Bache Bruna 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 Mais Bruna Bruna Obrigado.